Chique Seu nome tá chique Tá chique Não sei dizer, o corpo ganhou a esquina indagra Eu tava vendo Eu vi ele do lado desse muleque Vê que iria Minha irmã tava falando Da espinha dela ontem Ah não, espinha ruim não Eu acho que aqueles creme que dá Água errada na minha pele Ela falou ontem a noite Sobre a espinha dela que nasceu Ai meu deus Põe bem no nariz Mas é que tá, eu acho que esses cremes assim Não ajudam muito, sabe? Eu vou sim Que eu acho que alguns cremes Que eu botei que deve Não, que dá Que não Como é isso? Que não Ah Aceita a pele da pessoa pra fazer A coisa Não é Não é Tá bom, já deve O polazio e as conversas aleatórias dele É Do nada vem com a espinha A gente falando da skin do nosso vibe Vem com a espinha Vem com a espinha A espinha é da irmã dele, né? Nem dele Gente, vocês viram o vídeo da história Olha Ai meu deus Não, calma aí Me admiraria era se tu entendesse É Black the night É X-Boy Um pequeno e um grande Não é X-Boy É Love Cry Tô falando certo, né? É, tô zoando contigo É Love Cry Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus, eu já perdi a fala Os porães eles são nos dois lugares, né? Esse cowboy é muito burro Esse cowboy é o mesmo da outra partida, não é? Ele tava na janela só esperando Ele tá de Piper Ele sabe que eu tô por aqui, mas eu tô pequenininha Esse cowboy não é o mesmo da outra partida? Parece Eu acho que é É Lembro do nome dele que era... Quase isso Foi o que morreu Nossa, tava... Tava offline Hunter Qual? Ripper? Olha O Black the night tá se mexendo Ele botou... Mas bem... Ele botou um negócio, Piper e vazou Eu escutei de zoada Eita porra, me fugiu aqui viu Eu terminei o jurador aqui com a mãe Não vou comprar nada até agora Não tenho... Eita, todo mundo tá quase machucado Eu tava tentando me curar aqui O filho da puta veio pra mim trazer o Hunter E a única doctor que tem a gelzinha pra curar todo mundo Foda-se Tô nem aí pra curar o caralho Vou curar é a mim mesma Tu acha que eu vi um didoco que era pra curar quem? Peguei a caixinha da Gardena no baú, gelzinha É hora de descadeira Eu vou descadeir Vai decodificar primeiro Depois tu quebra a cadeira Tá Lembra que tem dois curando também Eu vou fazer um outro jogador ali perto E se for quebra a cadeira Cadeira perto dos portões, tá? Foda-se 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 Eu quero saber, Gelzinha. Eu vou embora. Vou curar essa porra, esse cowboy. Quem quiser salvar ela, só. Um, dois, três, ela caiu. Olha pra Mindy. O que diabo a Mindy veio fazer aqui? Sai, puta! Esse cowboy é uma puta, viu, velho? É. Ninguém vai salvar a Dancer? Não. Não posso não. O cara vai me acertar com um fogo e vai me matar direto. Não, pode. Só levou um hit. Dá pra ter a segunda vez. Essa a gente vai perder, viu, gente? Eu tenho que comprar uma parada de decode. Tô fazendo um geodô sozinho, ok? Porra, do Axe boy tá atrás de mim. Tô fazendo um geodô aqui sozinho na praia. Ai, caramba, aí. O Black Knight parece que... Ele tá voltando pra caderno com o cowboy. Pode salvar lá, ele. Eu vou lá. A Lovecraft é uma andar de cima do... Tá comigo. Que caralho de Lovecraft é, menino. Ai, meu Deus do céu. Para a puta! O caralho de um cowboy me pegou. Um dia desses, um cowboy me pegou e deixou no chão e me matou. Axe boy me perdeu dentro do vazio. Tô quase terminando. Ah, ele vai vir pra mim. Me viu, já. Vou levar um hit também. Caramba! Ah, eu pensei que eu não tinha soltado. Ah, caralho. Ah, mentira! Desculpa. Eu tô muito assinada. Eu tô muito ansiosa. É. Aí, fudeu pro cowboy. Se eu tivesse com super cura... Ah, tô com super cura. E não deu. O que será? Ah, ele colocou um peeper. Ah, vou cair. Droga, velho. Gente, alguém salva o cowboy! Não vai estar tendo. Eu tô caído. Porra, velho. O povo tá indo. Eu entreguei a minha vida por causa desse filho da puta. O meu girador da praia tá quase terminando. Salvaram ele, mas ele caiu de novo. O que terminarem mais um girador, uma girada vai ser o último, que é da praia. Eu tenho que comprar alguma coisa. Eu não tive tempo de comprar nada ainda. Quer saber, eu vou usar a bolinha de fogo pra desativar esse... É, mas acho que ninguém vai me salvar pela segunda vez. O primeiro. Tá indo alguém salvar a colagem. É, é uma corbata com a escanda limitada. Tá muito largado esse jogo, pelo amor de Deus. Ah, caralho, cadê minha arma? Eu tô com 10 mil pontos. Tchau, dinheirinho. Quem quiser, pegamos... Obrigada, Jell. Ah, Paulás, aí você se fudeu, né? Não, é que eu tinha visto ali indo pra lá e eu... Fudeu. Cuidado, Jell. Tu morre, né? Ou não? Tu morre sim. Sim, morre sim. Morro, 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 morro. A máquina da praia, tu falou que tá boa, é? É, tá boa, tá boa. É, passou mais de 50%. Onde a gente salvar a colagem? O Black Knight tá com a mãe, que eu já vi. É, tá não, mas com a mãe, hein? Que... Nossa. Tá com a gelada. Pula, puta! Hoje é chato que você não pode usar seu eclenco. O acessório? É. Vou sair daqui pra ele não me levar pro porão. Mas eu acho que do jeito que é largado, já tem oito pessoas em coisas assim. Imagina... Oito pessoas. Oito pessoas. É, dez. Mais acessões lendárias, épicos, ao mesmo tempo processando todos os seus jogos. Tá, porra. Tá, porra. Olha, só falta... Alguém tem que me ajudar aqui, ó. É, só falta uma jogadora da praia que tá avançada. Eu acho que esse aqui de mim tá mais avançado que o seu. Falta quanto? Falta 80. Falta 80? Aham. Não, tá 80. Ah, eu perguntei falta quanto ele 80. Aí eu fazia... O Negs está avançado pra você. Velho, esse cowboy, que raiva dele, viu? A mãe também tá na cadeira. É, eu acho que eles não vão me salvar você já. O corvo tá se curando. O outro acrobata, ele tá andando aí pelo mapa. É, não vai me salvar, não. É, não tem me salvar. Tá os dois aqui, Camperão. Ele tá com um perfume. É, é porque eles amam. Você é youtuber, Jô. Você é tão fama. Tô fama. Não, pulco! Eu não me levanto. Eu tô com fulcura. Fulcura, Lunex. Fulcura, Lunex. Fulcura. O acrobata me mandou um thank you. Thank you, Jôzinha. Thank you. Obrigada, Jô, porque você não tem eleva. Eu só vi a tua, Jôzinha, que chegou. O robô abriu o portão do coisa, viu? O robô abriu o portão do barco. O corvo tá com o Hunter, que é o Black Knight, que tá com os olhos vermelhos. A chobrinha, pulou a pá e ó. E morreu. Levou um chute. Black Mud. E morreu. Ele pulou tudo pra morrer. O Lunex tá vivo, olha isso. Nem foi pra cadeira, filho da puta. Decodificador, né? Decodificador. Eu e o acrobata, os únicos que não foram pra cadeira aí, ó. Ainda usou a bola de fogo aqui. Eu disse gelo. Bola de gelo. Coupa, é... Se vocês terem os únicos que eu invo... O Lunex, o Black Knight da TP, Lunex... E o Love Cry também. Jogar tudo posto na sua cara, homem. Olha isso, que debochado. Olha o TP dele, olha o TP dele. Olha o TP dele. O PNível! Só os melhores fugiram. Só os melhores fugiram. Aham, aham. Aham.